Para esse painel nós vamos contar com a presença do moderador Daniel Costa Cazelta e de professores de bastante relevância aqui para o antitrust brasileiro e mundial, professora Paula Forgione, professor Eduardo Jordão e professor Miguel Souza Ferro, além do desembargador José Marcos Lunardelli e do procurador do CAD, doutor Walter Agra. Então, Daniel, o painel é seu, bom painel a todos, espero que vocês aproveitem as discussões. Boa tarde, vamos dar início ao painel do período da tarde nesse primeiro dia de seminário do IBAC. Eu queria agradecer ao IBAC, aos organizadores do seminário, nas pessoas do Laura e do Bruno e agradecer também aos componentes da mesa e todos que estão nos acompanhando. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Cazelta, sócio de Marquini, Botelho e Cazelta, advogados. Vou moderar esse painel, uma satisfação estar aqui hoje. Vou fazer uma breve introdução e, na sequência, já apresento os palestrantes. Uma discussão muito atual no direito concorrencial é o grau possível e desejável de controle do Poder Judiciário em relação às decisões do CAD. A gente sabe que é muito comum que as partes afetadas por uma decisão do CAD busquem o Poder Judiciário para questionar a decisão. É sempre bom lembrar aqui que o Comitê de Contenções Econômico fez uma pesquisa extensa em 2016 sobre decisões judiciais envolvendo o CAD, envolvendo a defesa da concorrência. Essa pesquisa, inclusive, é objeto de uma atualização que vai ser divulgada em breve. Enfim, há alguns casos famosos em que o Poder Judiciário anulou decisões do CAD, inclusive, em algumas situações, tendo um entendimento diferente do CAD em relação à interpretação da lei concorrencial. Mas é verdade também que, em paralelo, foi se formando uma jurisprudência mais restritiva, no sentido de que o Judiciário não pode rever o que tem sido chamado de mérito da decisão do CAD. O exemplo mais recente, que tem gerado muito debate, foi o acordo do ano passado do STF, relatado pelo ministro Luiz Fux, e que vai servir um pouco de fio condutor aqui dos debates de hoje. Nesse acordo, embora a razão principal tenha sido a súmula 279 do STF, ou seja, impossibilidade de reexame de fatos e provas, há uma longa exposição que defende que o Judiciário deve ter uma postura deferente. A decisão menciona esse dever de deferência em relação ao chamado mérito da decisão do CAD, por duas razões principais. Em primeiro lugar, a decisão fala em falta de expertise do Judiciário para lidar com questões de defesa da concorrência. Em segundo lugar, fala em potenciais efeitos sistêmicos que uma intervenção do Judiciário pode gerar na regulação do mercado, esse é o termo utilizado na decisão operada pelo CAD. A decisão não detalha o que seria esse mérito da decisão do CAD que não pode ser revisto, mas dá alguns exemplos, alguns deles bastante eloquentes, bastante abrangentes, na verdade, como materialidade das condutas, enquadramento das condutas nos tipos, nas infrações da lei concorrencial, definição de mercado relevante, exame dos efeitos da conduta no mercado, tudo isso seria esse mérito que não pode ser revisto. Então, o objetivo do painel é discutir diferentes posições sobre a revisão judicial de decisões do CAD pelo Poder Judiciário, e, de modo mais geral, a provocação do painel hoje é, reconhecendo, claro, a importância, a qualidade do CAD, será que o Poder Judiciário não deve, ainda assim, se permitir um papel maior do que tem tido na revisão de decisões do CAD? A gente conseguiu juntar aqui um time de primeira linha para a nossa discussão, vou já passar para as apresentações, né, começando pelo professor Eduardo Ferreira Jordão, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sócio de Portugal Ribeira Advogados, doutor em Direito Público pelas Universidades de Paris e de Roma, LLM pela LSE em Londres, mestre em Direito Econômico pela USP, foi pesquisador em Yale, no Instituto Max Planck, na Alemanha, e fez pesquisas de pós-doutorado em Harvard, e foi bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, é bacharel em Direito. Miguel Souza Ferro, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Universidade Europeia, juiz do Tribunal Europeu da Energia Nuclear, sócio de Souza Ferro e Associados, tem doutorado pela Universidade de Lisboa, LLM no Colégio da Europa, em Bruges, diploma em Direito Nuclear Internacional pela Agência de Energia Nuclear da OCDE, e pela Universidade de Montpellier, na França, licenciatura em Direito na Universidade de Lisboa. Professora Paula Forgione, que dispensa apresentações, ela é professora titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, é árbitra parecerista e advogada em São Paulo, livre docente, doutor em Direito Econômico e bacharel pela USP, pós-graduada pelas Universidades de Bolonha e Turim, autora de diversas e muito conhecidas obras no Direito Concorrencial e outros ramos também. Doutor Walter Diagra Jr., procurador-chefe do Cade, professor na Universidade Federal da Paraíba, foi conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público, doutorando em Ciências Políticas na Universidade de Lisboa, mestre em processo na Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em processo pelo Instituto Paraibano de Educação, graduação em Direito na Universidade Estadual da Paraíba. E, finalmente, José Marcos Lunardelli, desembargador federal no TRF da Terceira Região em São Paulo, diretor da Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região, foi presidente da AJUFESP, vice-presidente e diretor de Assuntos Legislativos da AJUF, doutor e mestre em Direito Econômico pela USP, pós-graduada em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, bacharel em Direito também pela USP. Só uma breve explicação e alguns recados, cada palestrante vai ter um tempo para fazer uma breve apresentação, e, na sequência, a gente vai abrir para debates e perguntas. Teremos perguntas da mesa, que serão intercaladas com perguntas do público. Sobre as perguntas, elas devem ser feitas pelo Q&A, que aparece aí no Zoom. Eu, como moderador, vou colher essas perguntas e endereçar os participantes. Dito tudo isso, então, passo a palavra para o doutor Eduardo Jordão. O Jordão tem um livro excelente, que faz uma análise detalhada de direito comparado, justamente sobre o controle judicial de decisões da administração. Esse livro foi citado no Acórdão do ministro Fux, e, portanto, é mais do que importante ouvir sua opinião aqui sobre o Acórdão e, de modo geral, sobre o tema da revisão judicial, com a palavra do doutor Eduardo Jordão. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado ao Ibraque pelo convite para participar desse painel. É uma honra dividi-lo aqui com a professora Paula Forgione, com o Walter Agra, com o José Marcos Lornadelli e Miguel Souza Ferro, e voltar a estar com o meu amigo e colega Daniel Cazelta. O Ibraque me pediu, por meio do Daniel, que fizesse comentário sobre essa decisão do STF, que parece ter implantado uma doutrina jurisprudencial de deferência no Brasil, as decisões do Cade. Como o meu tempo de apresentação é bastante curto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, enfrentando o que me parecem ser as duas questões mais relevantes sobre o tema, e que precisam ser enfrentadas separadamente. Uma primeira questão que é muito relevante é saber se há, no direito brasileiro, o espaço, se há um espaço constitucional para que o Poder Judiciário adote uma teoria, uma doutrina de deferência à administração pública. Há espaço para isso? Ou esse tipo de opção jurisprudencial seria vetado constitucionalmente? É muito comum que se afirme que o artigo 5º, inciso 35, da Constituição impediria essa posição, essa orientação deferencial em relação à administração pública. Na minha opinião, essa é uma leitura exagerada do artigo 5º, inciso 35. O que o artigo afirma é que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A primeira observação importante é que o dispositivo é claro ao falar em lei, e, portanto, se dirigir ao Poder Legislativo. Ali se estabelece uma restrição ao que a lei pode fazer. Trata-se de um dispositivo, portanto, que rege a intervenção de um poder sobre o outro, do Poder Legislativo sobre o Poder Judiciário. Não há nenhuma limitação naquele dispositivo a condutas ou orientações jurisprudiciais do próprio Poder Judiciário. Além disso, note que o dispositivo constitucional veda a lei que exclua da apreciação do Poder Judiciário prestar um certo respeito à opção realizada pela administração pública e limitar o tanto de controle. Eventual orientação jurisprudencial, deferente à administração, portanto, não é inconstitucional nem se for estabelecida legislativamente, nem muito menos se for estabelecida jurisprudencialmente. A propósito, note que sempre houve deferência judicial para o mérito de atos discricionários e nunca se cogitou de constitucionalidade nesses casos. Havia deferência ao mérito, havia o artigo 5º, inciso 35, ninguém nunca disse que uma coisa era incompatível com a outra. O caso que chegou ao STF não era rigorosamente um caso de mérito, de um caso, portanto, de discricionalidade da administração pública. era um caso de aplicação de conceitos jurídicos indeterminados. Rigorosamente, uma coisa não é igual à outra. Mas nada impede, ao menos do ponto de vista estritamente jurídico, que se estenda a deferência judicial aos casos em que a administração pública aplicou conceitos jurídicos indeterminados. É, aliás, nesse âmbito específico de conceitos indeterminados, de indeterminação normativa, que as diversas jurisdições estrangeiras têm estabelecido as suas teorias diferenciais. Isso é o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é o que ocorre no Canadá, na Alemanha. E parece essa ter sido a opção que fez o STF. Num cenário de indeterminação legislativa, de utilização de conceitos jurídicos indeterminados que terão que ser aplicados pela administração pública, o tribunal adotou o critério da natureza da decisão como fator relevante para determinar a intensidade do controle. Então, o que disse ali naquela decisão é que para decisões de natureza técnica, como aquelas tomadas pelo CAD, caberia, diz o STF, controle judicial mais fraco, como forma de privilegiar a maior expertise da entidade administrativa, seu pessoal de apoio especializado, sua atuação diuturno no setor, sua maior compreensão das consequências de cada uma das decisões que é tomada nesse setor. O mesmo valeria nessa teoria diferencial que parece ter criado o STF, ao se associar a uma experiência estrangeira, especialmente ligada aos Estados Unidos, o mesmo valeria para decisões de natureza política, para aplicação de conceitos jurídicos indeterminados de natureza política. Também se teria uma deferência à administração nesses casos, porque aí a administração teria uma maior legitimidade democrática do que os tribunais. Essa é a compreensão, essa é a teoria. Por outro lado, a teoria diria que decisões mais propriamente jurídicas, quando se tratar de aplicar conceitos jurídicos indeterminados que envolverem, por exemplo, a aplicação de direitos fundamentais, isso, nesse caso, haveria um controle judicial mais forte, porque, nessas hipóteses, os juízes não teriam nenhuma razão para limitar a sua intervenção, já que eles são aqueles que entendem melhor dessas questões. Essa é a racionalidade por trás da decisão do STF, que deverá ser repetida para decisões do Cade e talvez ser estendida para decisões de outras entidades administrativas especializadas, como é o caso das agências reguladoras. Essa é uma opção jurisprudencial, como eu disse, possível, pelo menos do ponto de vista jurídico, embora não seja imposta pelo nosso direito, não havia nada também que exigisse que o STF tomasse essa posição. Ao mesmo tempo em que o direito não se definiu pela não deferência de administração, eu também acho que ele não se definiu pela deferência de administração. Quem parece ter se definido, nesse caso, é o STF. Essa posição jurisprudencial que o STF parece ter adotado, se é que adotou, se é que isso vai se transformar na jurisprudência do STF, é também a teoria, a adoção, a postura que tem sido adotada por vários tribunais superiores no mundo inteiro. Mas, e aí chegamos ao segundo ponto, essa não é uma opção jurisprudencial sem consequências e sem problemas. Isso significa que, ultrapassada a discussão a respeito de se pode o STF adotar uma teoria jurisprudencial deferente, é preciso discutir qual é essa teoria jurisprudencial deferente, quais são seus problemas, quais são seus desafios, quais são suas consequências. Ou seja, a discussão não está terminada. Muito pelo contrário, a discussão começa agora. E daí chegamos à segunda parte da minha intervenção, que é quais são os pontos de atenção específicos para essa doutrina deferencial adotada pelo STF. O primeiro ponto específico e relevante é que esse tipo de orientação jurisprudencial consagra uma específica ponderação das finalidades conflitantes do direito administrativo. Dizendo bem claramente algo que posso depois detalhar, se for necessário. Uma posição deferencial desse tipo leva necessariamente à menor proteção de direitos ao tempo em que aloca poderes decisórios à instituição que, supostamente, seria a mais bem desenhada para tomar essas decisões, para executá-la. Então, tem aí uma opção entre duas finalidades contrastantes do direito administrativo. A proteção de direitos e a eficiência da administração pública. Uma teoria, uma orientação jurisprudencial deferencial, normalmente vai privilegiar a eficiência da administração pública, privilegiar a alocação de poderes decisórios a instituições que estejam bem desenhadas para tomar essas decisões, ao passo em que compromete naturalmente, limita naturalmente a proteção de direitos. Isso não é novo, não é algo que não seja o dia a dia do direito administrativo. As diversas opções que se fazem no direito administrativo acabam por consagrar uma determinada ponderação entre essas finalidades contrastantes do direito administrativo. E a gente pode falar mais sobre isso porque a gente não pode perder de vista que há aí uma opção jurisprudencial feita pelo STF, na minha opinião, é uma opção lícita, mas que gera consequências que podem ser debatidas. Então, ao mesmo tempo em que eu, na minha opinião, eu digo essa é uma opção jurisprudencial possível, eu estou dizendo que não se pode questionar essa opção como uma opção não adequada, não conveniente, não socialmente desejada. Esse é o primeiro ponto, portanto, o ponto que a deferência optada pelo STF gera uma ponderação específica entre finalidades contrastantes do direito administrativo. O segundo ponto de atenção em relação a essa teoria diferencial do STF é um ponto mais operacional relativo às dificuldades de aplicar o que o STF decidiu. É que, note, a deferência do STF parece estar baseada no critério da natureza da decisão tomada pela administração pública, só que a identificação da natureza da decisão tomada pela administração pública no caso concreto é bem mais complexa do que se poderia esperar. não é fácil olhar para uma decisão da administração pública e dizer essa é uma decisão técnica, portanto, vamos deferir essa decisão. Não é fácil fazer isso. Por quê? Porque a maioria das decisões administrativas vai ter diferentes componentes de diferentes naturezas e vai ser preciso, portanto, ponderar qual é o componente mais relevante, se é o componente de técnica, se é o componente jurídico. Veja-se, por exemplo, a própria decisão do CAD que chegou a ser controlada, nesse caso, pelo STF. Tratava-se de sanção administrativa por suposto lobby anticompetitivo, lobby por regulação anticompetitiva. Essa é uma decisão técnica? É claro que ela tem aspectos técnicos indiscutíveis, é preciso fazer uma avaliação de mercado para saber os impactos desse tipo de atuação, é preciso avaliar isso tecnicamente, isso é um aspecto técnico da decisão. Mas há também aspectos jurídicos dessa decisão, na medida em que, por exemplo, se discute o limiar de materialidade dessas condutas para poder puni-las, na medida em que se discute qual é o padrão de provas que o CAD utiliza, isso são questões tipicamente jurídicas, por mais que envolvam também um componente técnico relevante. Ou seja, não é fácil olhar para uma decisão e dizer, eu vou definir para essa decisão porque ela é técnica. Na prática, a maioria das decisões vai ter um componente técnico, um componente jurídico, e, portanto, vai ser bastante difícil saber como agir nos casos concretos. O STF vai ter, vai ser chamado, se mantiver esse tipo de orientação jurisprudencial, vai ser chamado a se manifestar sobre como solucionar os casos em que a natureza da decisão administrativa tomada no ambiente de determinação normativa não seja tão clara. Esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto relevante, que é o seguinte, o STF vai ter que definir rapidamente se as tendências anunciadas na sua formulação de teoria jurisprudencial, de diferencial, se elas serão sempre aplicáveis ou se haverá circunstâncias que podem mitigá-las. Então, é preciso saber se o caso concreto pode sugerir outras circunstâncias que farão com que, naquele caso específico, embora a decisão seja técnica, por exemplo, tomada pelo Cade, naquele caso específico será preciso intervir um pouco mais. Por quê? Mesmo os países que adotam orientações jurisprudenciais diferentes, você pode encontrar neles algumas discussões relativas a isso. Uma que é muito relevante para o caso específico que chegou ao STF é a ideia de que, às vezes, a intervenção judicial é relevante para corrigir a chamada visão de túnel que tem o especialista. Então, se é verdade que o Cade entende mais das questões de direito da concorrência e tem mais condições de resolver as questões de direito da concorrência, também é verdade que o especialista como é o Cade tende a ver o direito da concorrência, tende a ver o mundo apenas sob as lentes do direito da concorrência e, com isso, desconsiderar outros aspectos do problema que possam ser relevantes. Veja-se esse caso específico que chegou ao STF. Era um caso em que o Sindicato de Postos de Combustível havia feito um lobby para passar uma legislação que impedisse, se eu não me engano, ao Carrefour entrar no mercado de postos de combustível. Há um aspecto de direito da concorrência bastante relevante de restrição ao mercado, mas há um aspecto fora do direito da concorrência que também é bastante relevante nesse caso, que tem a ver com o direito ao lobby e a importância do lobby, da manifestação política para as entidades políticas, para um sistema democrático. Isso faz com que vários países, incluindo os Estados Unidos, adotem teorias que digam que não se pode penalizar o lobby com base no direito da concorrência. Esse é o caso de uma teoria muito bem estabelecida nos Estados Unidos chamada North Pennington Doctrine. Então, nos Estados Unidos se entende que na colisão entre os direitos democráticos de manifestação e execução de lobby com as questões relativas à proteção do direito à concorrência deve prevalecer o direito ao lobby por ser relevante para um sistema democrático. Meu ponto aqui é só que, talvez, em casos de decisões técnicas nesse sentido, faça sentido que haja, depois dessa decisão técnica, uma intervenção de um juiz generalista que tenha uma visão do todo e possa dizer ao caso de que, naquele caso específico, aspectos constitucionais outros fora do direito à concorrência podem ser relevantes e podem determinar a necessidade de afastamento da visão do direito à concorrência naquele caso para a proteção de outras finalidades. Não estou dizendo que esse é o caso, só estou dizendo que esse tipo de discussão existe e o STF vai ter que se manifestar sobre isso. Chegando à conclusão da minha intervenção, o que eu queria dizer era que, em primeiro lugar, acho que há espaço no direito brasileiro para o Poder Judiciário optar por uma teoria de deferência à administração pública. Não há nenhum impedimento constitucional a que isso se faça. No entanto, adotada uma determinada teoria da deferência, como parece ter adotado o STF, há uma série de questões que precisam ser respondidas na sequência e é neste ponto que a gente está aqui. Ou seja, a discussão não terminou. Antes, a discussão começa agora. a gente precisa debater qual é o tipo de teoria deferencial que a gente quer no Brasil, quais os critérios que serão utilizados nessa teoria deferencial e quais os problemas e desafios que haverá na sequência. Fico aqui à disposição para debater esses pontos ou quaisquer outros que sejam relevantes para esse tema. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo Jordão. Acho que um dos pontos importantes do seu livro e da sua fala é justamente a ideia de que existem diferentes graus de intensidade do controle judicial a depender do sistema jurídico e que, no fundo, é uma escolha, uma opção sobre quem vai ter a palavra final. E essa ideia de diferentes sistemas então acho que é um bom gancho que nos leva para o nosso próximo palestrante, professor Miguel Souza Ferro, que vai dar um pouco o panorama da revisão judicial especificamente de decisões antitrust na Europa sob a ótica comunitária e dos países membros. Com a palavra do doutor Miguel, por favor. Muito obrigado. Boa noite aqui em Portugal. Boa tarde se ponho aí no Brasil. Quero começar por agradecer ao Daniel este amável convite. É um prazer estar aqui a ouvir-vos falar sobre este tema e a aprender sobre esta questão tão interessante que eu confesso antes do Daniel falar comigo eu nem sequer fazia ideia que estava a passar deste fato no Brasil e é de facto fascinante. Portanto, aqui tentarei dar o meu pequeno contributo para esta reflexão. Eu começo por dizer que sim, nós também temos diferença à administração na Europa mas que temos em termos muito mais limitados do que me parece que veio agora a ser consagrado no Brasil. E nesse sentido gostaria de começar talvez pela conclusão que é a decisão judicial brasileira que estamos a discutir hoje seria, tanto quanto eu sei, inaudita na Europa e entre nós essa decisão seria vista como sendo inconstitucional e violadora de direitos fundamentais. Não porque não possa haver diferença mas pelo modo como essa diferença parece-me se eu bem percebi a decisão pelo modo como ela foi aplicada e interpretada. Então, vou agora tentar dar um quadro geral dar alguns passos para trás e dar um quadro geral de como é que nós controlamos as decisões antitrust na Europa. Nós temos três modelos diferentes portanto, não é muito fácil falar temos opções diferentes no continente mas temos um modelo europeu e francês digamos assim temos um modelo alemão e português temos um modelo diria por exemplo austríaco e irlandês começando pelo modelo europeu inspirado na França é um modelo em que as decisões das autoridades de concorrência são vistas como decisões que aplicam sanções administrativas sujeitas a recursos judicial e nesse recurso judicial o tribunal europeu ou os tribunais franceses por exemplo vão exercer um controle de intensidade variável consoante a questão concreta sobre a qual são chamados a pronunciar-se e isto é um ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a questão concreta que são chamados a pronunciar não sobre o tipo de decisão ou a natureza da decisão já volto a isso quando portanto quando se trata de uma questão de aplicação do direito a uma realidade complexa e na direita concorrência tipicamente falamos de questões economicamente complexas então o controle pelo tribunal é limitado a um erro manifesto de apreciação essa é o modelo europeu depois temos o modelo austríaco e irlandês por exemplo em que a administração não adota a decisão a administração acusa e é um tribunal que vai aplicar vai decidir se de facto foi violado o direito ou não portanto a lógica aí é completamente diferente não há uma decisão sobre a qual se possa ter referência há uma acusação e cabe à administração provar em tribunal a existência da infração portanto o debate não se coloca nesses termos e depois temos o modelo alemão e português em que não vemos isto como sanções administrativas vemos-se como direito contra a ordem nacional portanto que é afim do penal mas ligeiramente diferente como sabemos e nesse caso quando há um recurso da decisão da ADC a decisão converte-se em acusação e o controle que é feito pelo tribunal em termos de direito não tem qualquer limite no fundo aproxima-se já mais do modelo austríaco e irlandês é como se estivéssemos agora a julgar aquilo em tribunal pela primeira vez e portanto em termos jurídicos não pode haver aqui pelo menos em Portugal isto é claro na Alemanha já não será assim tão claro mas em Portugal não pode haver qualquer deferência a autoridade da concorrência porque a decisão convelou-se em acusação e temos que dar por provados ou não provados todos os factos que estão alegados nessa acusação e como como sugeriu o Eduardo Jordão regressa à ideia de que nós não podemos qualificar uma decisão no seu todo como técnica ou não técnica isso não faria sentido uma decisão tem aspectos técnicos tem aspectos não técnicos tem aspectos jurídicos e tem aspectos extra jurídicos o que o tribunal faz quando se debruça sobre o pedido de revisão de uma decisão de uma autoridade de concorrência é olhar para cada questão que está a debater em concreto ou cada sub-questão e determinar se essa questão se enquadra dentro de uma de três categorias ou bem que é uma questão de direito e se é uma questão de direito portanto de interpretação do direito então não há qualquer limite os tribunais é que conhecem o direito não é a administração portanto sempre que se trata de interpretar o direito por exemplo temos um conceito indeterminado como por exemplo dizer o que é que o que é que significa substituibilidade suficiente entre produtos por exemplo isso é uma questão de direito determinar qual é o critério jurídico que eu devo aplicar para determinar se há uma substituibilidade suficiente entre produtos o critério jurídico mas depois há questões de facto e as questões de facto podem ser complexas ou não complexas se for uma questão simples uma questão não complexa não há qualquer limitação também do poder judicial não pode haver um tribunal tem que ter toda a liberdade para decidir se aquele documento prova aquele facto que está a ser alegado se a autoridade da concorrência diz que o documento diz X e o documento diz Y o tribunal tem que dizer não o documento diz Y portanto não diz o que está a dizer é uma questão simples enfim simplificando do meu lado mas uma questão de facto complexa e normalmente falamos no direito de concorrência então da complexidade económica aí sim o tribunal no sistema europeu e francês é assim de direito e no sistema português convenhamos é assim de facto não tanto de direito mas de facto quando se vê confrontado com questões económicas complexas o tribunal vai ou porque é europeu dizer bem eu tenho que identificar um erro manifesto de apreciação ou no caso português porque pronto psicologicamente vai ter essa tendência ele vai deferir para a autoridade da concorrência e dizer só se isto manifestamente não for assim se houver um erro manifesto de apreciação é que eu me vou afastar da conclusão a que chegou a autoridade de concorrência portanto daqui decorrem várias consequências uma delas é que os conceitos indeterminados da lei não dão a margem de discricionariedade da administração não dão não há margem de descrição na interpretação da lei o que há é margem de interpretação margem de discricionariedade para a administração quando aplica a lei a realidades complexas portanto quando decide se determinados factos integram o tipo ilícito que está ali em causa outra nota a limitação do controlo a meu ver não é necessária para garantir a eficiência do public enforcement da concorrência pela administração não é não é por o tribunal limitar o tipo de controlo que faz que a autoridade da concorrência vai ser mais ou menos eficiente ela vai ser pode ver mais decisões anuladas mas só haverá essas decisões anuladas se não fez um bom trabalho e se não fundamentou as suas decisões como deve ser e portanto eu fico eu fico sempre assim eu não sou advogado da defesa de todo aliás eu estou sempre do lado dos dados e portanto quem me dera é que todas as decisões fossem confirmadas mas ainda assim eu fico com alguma alergia se se sugerir que temos que reduzir o nível de controle judicial para garantir que a autoridade é mais eficiente quer dizer para lá mas o que é que é mais importante e o Eduardo também referiu isto o que é que é mais importante afinal há aqui princípios constitucionais em conflito vamos proteger os direitos das empresas e das pessoas ou vamos deixar que a administração seja mais eficiente mesmo que ao fazê-lo esteja a pisar os direitos das pessoas e a afirmar os factos que não são verdades e a adotar interpretações distorsivas da lei etc isto a mim surpreende-me um bocadinho e terminaria com um exemplo concreto das consequências práticas destas diferenças das abordagens se bem percebi uma das consequências da decisão judicial brasileira é que não haveria vou dizer pela positiva haveria diferença quanto às definições de mercado por exemplo realizadas pela autoridade de concorrência este tema é especialmente caro porque foi a minha tese de doutoramento e estudei estudei isto a fundo portanto sei exatamente qual é o grau de controle judicial que nós fazemos na Europa das definições de mercado e nós temos não muitos é verdade mas temos alguns exemplos de definições de mercado feitas pelas autoridades de concorrência nomeadamente pela Comissão Europeia que são anuladas pelos tribunais seja por falta de fundamentação seja por discordância dos tribunais quanto a essa definição de mercado quanto a preenchimento dos requisitos e seja o tribunal foi ele é a jurisprudência europeia que definiu quais são os critérios legais que nós usamos para definir o mercado não é a autoridade de concorrência ou a Comissão Europeia que nos vem dizer o que é que é um mercado relevante como é que eu descubro as fronteiras do mercado relevante não isso é o trabalho do tribunal o tribunal é que interpreta a lei para esse efeito depois a Comissão Europeia vai dizer bem mas isto aqui é discutível saber se há elasticidade cruzada suficiente se não há neste caso temos provas que dizerem que sim temos provas que dizerem que não isto é discutível achamos que sim e o tribunal diz bem ok isso de facto é complexo aí não detectamos um erro manifesto de apreciação mas já detectaram erros manifestos de apreciação temos exemplos disso portanto com isso a cabo de que é importante ver que não se trata aqui apenas de uma diferença teórica parece-me haver de facto uma diferença prática que se traduz na anulação de decisões na Europa que se seguimos o critério adotado agora no Brasil não teriam sido anulados muito obrigado muito obrigado professor Miguel muito importante essa visão de como funciona o sistema europeu a gente sabe que é um sistema que inspira muito o Brasil na parte de direito material da lei de defesa da concorrência na parte administrativa é interessante ver como funciona o controle judicial também nesse sistema esperamos enfim poder ouvir mais nos debates depois dessa exposição sobre a Europa voltamos ao Brasil passa a palavra para a professora Paula Forgione certamente uma das maiores especialistas no assunto no Brasil e tem muito a contribuir para o nosso debate hoje a palavra é Paula muito obrigada Daniel boa tarde a todos vou tentar ficar aqui perto dentro do meu tempo queria agradecer ao Ibraque a nossa mais tradicional nosso mais ente eu ia falar autoridade na verdade é uma grande autoridade o Ibraque desde sempre então agradeço é uma honra estar aqui agradeço ao Lauro Celidoni na pessoa do Lauro e do Bruno Drago muito obrigada reitero a honra de dividir esse painel com o professor Eduardo Jordão professor Miguel Ferro doutor Walter Agra e o meu querido amigo Lunardelli meu colega de turma na faculdade nos conhecemos há várias décadas e ainda bem que temos nos encontrado com uma certa frequência nesses eventos na formação de juízes reiterando que o professor Lunardelli o doutor Lunardelli é responsável pela formação dos nossos juízes aqui em São Paulo na esfera federal ele que tem se dedicado tanto à escola ligada ao TRF aqui então Lunardelli é sempre um prazer uma honra ouvir você bom o tema todos sabemos do que estamos tratando não tem ninguém que faça antitruste que não tenha se preocupado com essa decisão do ministro Fux e que nos cabe agora e que nos cabe agora comentar primeiro ponto a destacar essa não é uma questão nova óbvio ela não surge com a decisão do ministro Fux ela vem se reditando no Brasil há muito tempo e ela está intrincada com uma questão política muito forte e uma questão de controle de atos do executivo nós não podemos perder isso da nossa mira tá nós já vamos falar um pouquinho de técnica dentro do tempo mas existe uma questão política sobre o controle do poder executivo sobre os limites do poder executivo e que deve ser trazida ou que deve ser enxergada como pano de fundo disso o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que agora cada vez mais se mostra um tribunal político e isso tem que ser levado em consideração em relação ao antitruste eu só queria chamar atenção para uma coisa uma coisa é o antitruste a teoria geral do direito administrativo em relação ao antitruste em outros países vamos lá o professor Miguel Ferro acabou de dizer na Europa você tem a revisão judicial e nos Estados Unidos onde teoricamente essa decisão do ministro parece ter bebido as autoridades antitruste precisam do poder judiciário para efetivar algum tipo de sanção então alto lá quando nós colocamos as coisas na sua devida perspectiva nós percebemos que há muito perigo envolvido nisso e que os modelos ou os parâmetros os referenciais que nós temos Europa Estados Unidos União Europeia Estados Unidos trabalham com uma lógica bastante cautelosa em relação a isso eu acho importante nós separarmos ou colocarmos as luzes em cima dos problemas um outro problema que compõe esse pano de fundo é a questão das indicações políticas feitas para a nossa para as nossas agências que é um tema de discussão bastante acirrado todos nós sabemos os percalços as dores e as delícias desse nosso sistema mas as indicações são políticas e a ideia de um órgão técnico ou exclusivamente técnico que é uma ideia bastante confortável não o órgão é técnico ele sabe o que ele está fazendo realmente há um corpo técnico forte mas há também a questão política que todos nós sabemos como funcionam as indicações e como tem funcionado as indicações nos últimos tempos então a ideia de exacerbar o poder da autoridade antitruste pode é uma ideia que tem que ser vista nessa perspectiva do atual momento brasileiro eu gostaria de dizer ao professor Ferro que acredito eu posso estar enganada o doutor Lunardelli tem mais muito mais autoridade do que eu para falar mas isso é uma decisão ainda não é uma orientação jurisprudencial o que nós temos no Brasil e como eu disse esse tema não é novo e sinceramente eu pesquiso esse tema há mais de 30 anos especificamente esse tema o que nós temos no Brasil é sim uma ideia de que aquilo já foi analisado pela autoridade não se trata propriamente de abraçar essa ideia de deferência mas principalmente por autarquias que conquistaram o seu espaço como é o caso do Cade no passado no passado o Cade fez um grande trabalho para se firmar como um órgão isento e técnico perante os juízes conquistaram uma certa um respeito do poder judiciário então a ideia é que seja respeitado óbvio que se você é um técnico está na autoridade de truste e muito o corpo técnico o corpo técnico do Cade é realmente todo mundo sabe disso é um mundialmente reconhecido é óbvio que acreditam no seu próprio trabalho e que lutam pelo reconhecimento desse trabalho junto ao judiciário mas daí é dizer que no Brasil nós simplesmente abraçamos as decisões das agências em geral porque isso aqui não seria só para o Cade não é uma coisa geral das agências em geral e o judiciário não pode revisar é muito complicado eu convidaria a todos primeiro para revisitar a teoria do próprio ato discricionário isso aqui não se trata de discricionalidade como sempre nos ensinou o ministro Eros Grau professor titular da minha faculdade mas se trata de interpretação e há dois pratos nessa balança nós temos que pensar nas garantias porque admitir que uma autarquia nosso problema não é só antitruste você admite que uma autarquia deu uma decisão e essa decisão não possa ser revista senhores isso é um poder desculpem o pleonasmo mas é atribuir um poder ao poder executivo que com todo respeito pelo professor Eduardo Jordão não é o que está ou não me parece que seja o que nós temos na nossa constituição o que se diz é o executivo decidiu a agência decidiu eles são técnicos então nós temos que nos curvar é tirar o poder judiciário dessa análise vai contra as garantias e das minhas garantias eu sou bastante ansiosa e eu acredito que todos nós que prezamos pelas liberdades econômicas e pelas liberdades constitucionais tenhamos um certo receio desse tipo de orientação ainda mais no momento político em que vivemos então nós temos uma questão de garantias nós temos a questão que não há poder sem controle por outro lado nós temos por óbvio dinheiro público envolvido investimento das autoridades nisso a especialização que é uma coisa talvez às vezes usada mais como retórica do que efetiva porque cada mercado é um mercado mas sem dúvida nenhuma o corpo técnico do Cade o corpo tradicional do Cade é acima com certeza da nossa média nós temos que perceber esses dois pratos e nós temos que perceber que a solução tradicional brasileira para isso é sim que o poder judiciário Cleonasmo de novo tem o poder a competência de revisar esse mérito mas com granossares não é uma coisa que não se considera decisão do Cade se parte da decisão do Cade se parte da decisão da autoridade antitruste mas sim o administrado tem direito constitucional a essa revisão essa é a solução tradicional brasileira todos nós estamos bastante preocupados de uma certa maneira porque o ministro Fux não precisaria ter dito o que ficou dito então o que se está semeando aí o que vem mais em termos de imposição do poder executivo aos administrados então encerrando aqui e chamando todos para uma reflexão profunda e sendo bastante coloquial o buraco é mais embaixo não é apenas uma questão técnica é a redição de uma discussão que houve foi muito acirrada durante a ditadura militar para a proteção do cidadão ou seja o poder judiciário pode sim revisar a ideia dessas decisões tudo isso vem vem reaquecido isso a gente precisaria ficar falando horas o pessoal de econômico sabe isso muito bem vem reaquecido com a criação e introdução das agências no Brasil mas a discussão teórica de fungo é bastante tradicional e a jurisprudência está bastante fincada o que todos esperamos para encerrar o que todos esperamos é que o STF tome sim um caminho porque isso realmente foi uma decisão isolada que não precisava ter sido ter sido toda essa digressão teórica etc muitos falam não foi estagiário foi estagiário eu receio que não tenha sido estagiário que seja algo semeando o o arando o solo para a exacerbação dos poderes da administração pública sem o controle sem o controle estatal e aí eu falei para o Bruno que eu ia repisar isso eu queria só avisar todo mundo que saiu acabou de chegar na minha mesa a última edição dos fundamentos do antitrust estou super feliz com essa capa nova enfim brincadeiras à parte que por coincidência chegou aqui cinco minutos antes mas falando que olha esse tema senhores ele vem sendo discutido no Brasil desde os anos 70 e o Supremo tem uma tradição nisso o que nós esperamos é que essa tradição seja mantida e que haja essa compatibilização desses tratos da balança muito obrigada acho que eu fiquei mais ou menos aqui no meu tempo muito obrigada pela atenção de vocês muito obrigado professora Paula como sempre uma exposição incrível trazendo questões instigantes poderíamos falar muito mais espero que haja tempo para a gente alongar a conversa nos debates e vou adquirir essa versão do livro assim que estiver disponível a capa ficou linda a capa ficou linda nesse ano é burgundy vocês estão trabalhando com burgundy sim bom a gente não poderia fazer um painel sobre revisão judicial de decisões do CAD sem ouvir a perspectiva justamente daquele que está na linha de frente representando o CAD no judiciário discutindo essas questões ali enfim então portanto passa a palavra ao doutor Walter Agra para fazer suas considerações sobre o tema obrigado Daniel pela oportunidade gostaria de começar agradecendo a você ao Lauro e ao Bruno pelo convite e pela oportunidade de dividir esse painel intermediado por você juntamente com a professora Paula Fogione uma referência em direito concorrencial e poder ter aqui a sapiência depositada pelo professor Eduardo Jordão e o prazer intercontinental de ter conosco aqui o professor Miguel Souza da Universidade de Lisboa e a forma com que foi organizado isso ficou muito muito foi muito positiva por quê? porque coloca a advocacia privada coloca toda o arcabouço teórico de um lado do outro lado o próprio ente público envolvido com isso e por fim para dar o veredito final nada mais nada menos do que toda a expoência do desembargador no lar dele para abrilhantar e nos guiar e aí não a mim mas a nós todos sobre a batuta do Poder Judiciário inicialmente eu tinha abordado ou pensado em abordar outras questões como por exemplo a questão da número de litígios do Cade como é que se está crescendo se está decrescendo como é que está a estatística disso mas penso que tudo isso fica lá Tere quando o debate central é a decisão no agravo regimental número mil e oitenta e três nove cinco cinco e aqui eu parto de onde pararam os professores Eduardo Miguel e Paula o Eduardo já aborda de pronto a questão da teoria da deferência é possível a aplicação da teoria da deferência sim defende que sim e diz olha agora a gente precisa especificar os critérios em seguida o professor Miguel diz olha essa teoria já existe no ordenamento europeu sobretudo no francês também e com alguma aplicação limitando em linhas gerais em razão da limitação de sua complexidade depois nos traz um banho de garantias a professora Paula Fogione com sua preocupação sempre garantivista e sem perder de foco que não há poder sem controle eu gosto muito de ouvir a professora Paula Fogione porque quando a pessoa ama tanto o que faz às vezes ela extrapola com o amor dela mas sem perder o foco central do tema e sobretudo sem perder a lucidez do enfrentamento do tema mas me permita começar justamente a partir daí fazendo alguns registros professora Paula reconhece a expertise do CAD reconhece a expertise do seu corpo técnico mas questiona as indicações políticas e diz olha outrora o CAD já foi já foi fez um grande trabalho apenas para situar essa questão pontual eu queria lembrar que por exemplo o CAD não tem um corpo técnico fixo de carreira o CAD só fez um concurso nos últimos anos todo o corpo do CAD eles são profissionais cedidos ou requisitados porque a lei assim o permite então para trabalhar no CAD a gente se escolhe a dedo sobretudo na procuradoria eu escolho a pince quem vem ou quem não vem quem vai desempenhar cada uma daquelas tarefas justamente para que a gente possa ter agora no presente e no futuro a mesma garantia de efetividade a mesma garantia de sucesso para que o CAD possa continuar como continua efetivamente hoje sendo uma das mais premiadas agências do Brasil e também do mundo e aí os informes que o CAD comumente divulga de suas premiações estão aí para provar que esse reconhecimento nacional e internacional não é passado é presente e estamos plantando hoje o futuro enfrentando o tema diretamente para o que interessa eu parto do pressuposto de que todas as decisões administrativas são passíveis de enfrentamento judiciário ponto parto daí não parto olha não vai ser analisado não o meu entendimento pessoal é de que qualquer decisão administrativa não pode ser afastada do controle judiciário sob pena sobretudo diante de que se você assim o fizer a administração você estaria dando a administração a possibilidade dela dar a última palavra sobre a regularidade dos seus próprios atos não é então é parto já do pressuposto de que não é que se discutir se olha vai violar a garantia não qual toda e qualquer decisão administrativa e o CAD é um órgão administrativo judicionário é sim assim o diz a lei mas as suas decisões os seus atos são passíveis de enfrentamento e controle pelo poder judiciário ponto então parto já desse pressuposto para que a gente não tenha um desdobramento ou quem sabe um desvirtuamento do ponto nodal a que se quer chegar mas aí a gente pergunta olha mas se você garante se você também defende a inafastabilidade do controle do poder judiciário e onde fica a questão da teoria da deferência bom penso eu eu entendo que a questão da teoria da deferência já é um conceptário legal da presunção de legalidade dos atos administrativos então se você presume em regra a validade e a legalidade do ato administrativo sobretudo quando o ato é vinculado e não discricionário e aí está aí a decisão do ministro Alexandre Moraes no tocante a nomeação de superintendente para a Polícia Federal e onde ele vai além para limitar até mesmo nos casos de discricionariedade quando os limites e contornos dessa discricionariedade transbordam a legalidade mas aqui eu ainda fico dentro da seara do poder do ato vinculado então quando o Cade profere uma decisão seja no processo sancionador ou seja nas questões de fusão e incorporação de empresa este ato é sim passível de controle judiciário e como é que você como é que o Cade e eu sobretudo eu vejo a questão da teoria da deferência para mim a questão da teoria da deferência é um consecutário lógico ilegal do princípio da presunção de legalidade e validade dos atos administrativos então aí eu pego uma frase do professor Miguel Souza onde ele busca lá e dizia olha na comunidade europeia você deve identificar um erro manifesto eu vejo da mesma forma quando se ataca uma decisão do Cade ou uma decisão administrativa você tem que mostrar um erro onde está errado como está errado por que está errado se você não demonstrar isso prevalece a presunção de legalidade e validade do ato administrativo e é dentro deste espectro que vejo a aplicação da teoria da deferência e trago alguns exemplos quando se fala ainda na decisão do ministro Fux diz olha a atividade do Cade equivale a uma atividade de regulação econômica no sentido amplo atividade preventiva técnica realizada por especialistas e versáticos é verdade vejam por exemplo desde que entrei no Cade já se passaram três anos tem um processo que referente a um determinado cartel que se buscou foi pleiteado e foi deferida a realização de uma perícia e depois de três anos só agora se conseguiu um perito ou um perito aceitou realizar a perícia porque precisava de um cabedal tamanho de especialidades econômicas concorrenciais específicas jurídicas mercadológica para que pudesse entender aquele mercado relevante em volcro em que estava encrustado aquele cartel e aí sem esta abordagem disso não era possível realizar a perícia então quando se fala na expertise do Cade para isso olha falta expertise e aí eu estou dando aqui uma demonstração real para fazer uma perícia e nesse caso específico realmente é uma perícia dificílima ao ponto que o juiz condutor do processo numa das vezes que tive por lá ele disse não seria melhor colocar um árbitro eu disse olha veja bem colocar um árbitro é tentar substituir um tribunal por uma pessoa e a gente só aceita substituir um tribunal por uma pessoa se for pelo próprio poder judiciário porque assim a constituição nos garante então vejam que essa questão de dizer da expertise é um ponto grande um ponto diferencial por isso que comecei a abordagem aqui lembrando de como é a composição do nosso corpo técnico e de como eles são escolhidos então por isso foi e continua sendo louvado referenciado e deferenciado o Cade por onde ele passa então este é o limite que eu teria a enfocar aqui referente à teoria da deferência é necessário identificar um erro manifesto seja mercadológico seja no devido processo legal seja na apreciação no enquadramento das condutas em qualquer desses cenários a decisão do Cade pode sim ser revista mas você tem que demonstrar esse é o meu entendimento que a parte tem que identificar onde está o erro por que está errado como deveria ter sido feito e por que não foi feito então feito isso por óbvio estando errado o poder judiciário irá enfrentar e certamente em estando errado irá corrigir o prumo dessa questão então não se fala aqui numa substituição do poder judiciário para exercer atribuição específica do Cade não é uma análise específica minudente pontual e concreta de um ato praticado pelo órgão administrativo quando ele se quando ele extrapolar o seu limite ou não tiver justificado ou tiver violado alguma norma em concreto por óbvio entendo que é necessária pronta cabível e imprescindível digo eu a interferência do poder judicial poder judicial jurisdicional para sanar esta irregularidade então é assim que vejo e penso que quando se fala olha precisa estabelecer critérios sim e eu acho que a jurisprudência vai começar a fixar esses critérios e esses critérios vão passar justamente por isso não tão diferente do que já tem hoje mas uma diria eu uma consolidação do que já tem porque olha se está se falando de mercado relevante se você não mostra as diretrizes do mercado não mostra economicamente que aquilo que o Cade apontou identificou está errado então olha a presunção vai ser de validade do ato do Cade então é assim que vejo a aplicação da teoria da deferência e vejo como um bom caminho um bom caminho perigoso claro porque aí eu parto por uma outra máxima e uma outra preocupação que muitos já se alimentaram aqui e isso nos deixa estimulado pelo menos no tocante da advocacia seja ela pública ou privada porque sempre que houver dúvidas e for possível mais de uma interpretação mais me convenço da necessidade da atividade advocatícia mais e mais se demonstra que o advogado realmente é essencial à administração da justiça então e com isso nos mostra que o direito não vai ser nunca uma escolha binária de sim ou não porque temos aí a questão de interpretação isso é o que é a beleza maior da nossa atividade e isso é o que a semente que nos faz que nos dará a garantia que no futuro breve ou longínquo a atividade advocatícia seja ela pública ou privada ela será e continuará sendo necessária estas são as missivas iniciais que faço colocando-me por outro lado à disposição de todos os senhores para responder os questionamentos que se façam necessários para elucidar qualquer questão que venha a ser posta obrigado pela atenção e agora aguardo-se Daniel se me permite ansioso a exposição do professor no lar dele quase não sai um abraço obrigado doutor Walter de fato um ponto que todos reconhecem a qualidade técnica do CAD também da representação do CAD em juízo enfim como o doutor Walter mencionou independente da nossa posição sobre a questão discutida no painel a quem cabe a palavra final sobre a aplicação da lei de defesa da concorrência hoje aqui no painel a palavra final vai ser do judiciário antes é claro dos debates portanto passo a palavra ao desembargador federal José Marcos Lunardelli para fazer a sua exposição boa tarde a todos eu inicialmente quero agradecer aqui ao Daniel Costa Caselta o Bruno Drago o Lauro o convite para participar desse debate a oportunidade de estar nessa mesa com os professores com o professor Eduardo Jordão Miguel de Souza Ferro Walter Agra com a professora Paula Forgione que é colega de faculdade que aliás ela já participou na escola da magistratura com a turma nova de juízo de um debate sobre esse tema em outra oportunidade a escola de magistrados junto com o Ibraque o SEDES já debateu esse acordo provocou muitas controvérsias muitas dúvidas então para mim é uma honra muito grande estar aqui não tenho a pretensão de dar nenhum veredicto nenhuma palavra final porque é um tema extremamente árduo que envolve esse recurso extraordinário e os temas que ele suscitam eu colocaria só uma questão aqui começaria lembrando que o professor Salvo Campilongo escreveu um artigo recentemente no Jota comentando essa decisão chama o Supremo Tribunal Federal e o CAD se pudesse acrescentar alguma coisa a esse título seria o Supremo Tribunal Federal e o CAD e as ideias fora de lugar fazendo um paralelo com aquele ensaio do Roberto Schweppes que falava na adequação das ideias da ideologia liberal para uma sociedade escravocrata do século XIX isso porque quando eu vejo essa decisão da STF é uma decisão tomada em um agravo interno ela tem uma série de opter dictums que tem um conjunto de ideias que me parecem muito inapropriadas muito fora de lugar para o controle judicial da atividade do CAD são muitas ideias muito voltadas sobretudo para as agências tipicamente reguladoras que desenvolvem e fazem um design de políticas públicas prospectivas para o futuro então se fala muito da deferência tendo em vista essas características das agências reguladoras de organizarem para o futuro prospectivamente determinado setor da economia determinado setor econômico isso transplanta suas ideias como necessárias para a autocontenção do judiciário quando tiver o controle dessas políticas regulatórias das agências reguladoras clássicas para o CAD e o professor Sos Campilongo fala claramente olha o CAD exerce uma outra função uma função judicante ele é um tribunal ele aplica a lei a fatos é claro que essa lei possui conceitos jurídicos indeterminados que importam uma interpretação uma opção exergética mas o que ele faz é isso ele não desenha políticas regulatórias para determinado setor você poderia dizer que ele tem uma função reguladora muito em sentido amplo se você pegar o conjunto de precedentes de decisões que ele tomou no passado sobre o que é cartel sobre as possibilidades de fusão como um indicador de uma possível decisão futura dele é só isso tem a jurisprudência do passado como um farol do que o CAD decidiria mas ele não desenha não faz um design institucional de determinado setor da economia por isso eu vejo com muita dificuldade os fundamentos desse acordo que são fundamentos mesmo tomados no opter dicto que não tinha muita finalidade ali não eram necessários eu vejo com muita dificuldade essas ideias postas nesses acordos para construir uma teoria de deferência do judiciário com relação às decisões do CAD que me parecem bastante inapropriadas são muito mais voltadas para as agências reguladoras que tem uma finalidade de desenhar políticas públicas para determinados setores da economia do que para o CAD que exerce uma função judicante essa é a primeira ressalva que eu faria essa decisão do STF que tratou desse caso olhando mais o caso completo que eu vejo de dificuldade nele é mesmo o fundamento que o tribunal de segundo grau adotou para não fazer o controle jurisdicional se eu tinha determinados fatos já que eu faço um abro um pequeno parênteses eu estou fazendo esses comentários com base na leitura da decisão do STF não tive acesso a todos os autos a todo caso para fazer uma leitura mais profunda mas partindo da minha interpretação da minha leitura da leitura que eu fiz dessa decisão do STF o tribunal de segundo grau ele meio ele simplesmente falou olha o Cade fez uma opção valorativa um juízo valorativo na verdade fez uma qualificação jurídica de um conjunto de fatos de um conjunto de condutas de um determinado agente econômico que tentou evitar ingresso em determinado mercado em determinada região de ou possíveis competidores seja buscando uma legislação uma regulação que dificultasse o acesso dessa pessoa ao mercado me parece que é isso eu não conheço as condutas materiais concretas desse agente econômico mas o Cade fez uma qualificação jurídica dessas condutas materiais concretas e o acordo do segundo grau falou isso não é possível de um novo juiz valorativo me parece que isso é uma postura equivocada do judiciário o judiciário aplica frequentemente conceitos jurídicos indeterminados a fatos e ele poderia ter feito a revisão dessa decisão para confirmá-la ou para reformá-la mas não dizer que não cabe ao judiciário refazer o juízo valorativo realizado pelo Cade no fundo é a qualificação jurídica que o Cade deu aqueles fatos mas essa é a crítica que eu faço essa decisão tomada pelo tribunal lá da primeira região com todas as ressalvas que eu não conheço completamente integralmente o caso mas me parece que esse tipo de abdicar do controle judicial com base nesse argumento é muito fraco é muito inadequado é possível que o judiciário normalmente tem toda uma teoria no âmbito do direito administrativo com relação a autocontenção do judiciário respeito ao mérito o mérito das escolhas da administração pública nos atos discricionários não sei se elas são aplicáveis ao Cade mas há toda uma teoria já desenvolvida no âmbito do direito administrativo há algumas décadas desde Seabra Fagundes a decisões clássicas dele nós vamos gradativamente construir toda uma teoria de contenção de autocontenção do judiciário e também de contenção da administração pública que é um pêndulo que caminha de um lado para o outro segundo um conjunto de circunstâncias me parece que a administração pública e o judiciário é muito mais deferente quando há uma confiança institucional no órgão do poder público que decide e essa confiança institucional deveria adivir da qualidade da motivação acha que esse é o grande é o grande dever do poder judiciário fazer um controle da qualidade da motivação não basta a administração pública dizer que aquilo é um ato discricionário ou que ele é um mérito do ato administrativo é a qualidade da motivação que vai determinar o maior ou menor grau ou intensidade de controle do judiciário parece que se o Supremo tivesse que fazer uma reforma nesse caso era de devolver ao tribunal para que ele examinasse a qualidade da motivação para ver se ela é adequada ou não para entender se aquele agente econômico infringiu alguma norma de direito concorrencial ou não se há condutas materiais dele que constitui uma situação cartelizada faltou isso faltou exigir do próprio judiciário uma qualidade de motivação melhor do que aquela que foi dada para não realizar um julgamento que me parece adequado então me parece que a maior deferência ou a menor deferência do judiciário depende da qualidade da motivação da autoridade administrativa e dessa confiança institucional que a administração pública os órgãos da administração as autoridades públicas constroem a sua atuação frequente e cotidiana demonstrando essa qualidade da motivação e que portanto é a melhor escolha feita ou a melhor exegese daqueles conceitos jurídicos indeterminados parece que em matéria concorrencial existe um espaço em determinadas interpretações do Cade em que provavelmente o judiciário será mais diferente digamos o conceito de mercado relevante em determinados casos a outros em que é uma situação de mera qualificação jurídica dos fatos será que aquela situação fática se enquadra dentro daquele conceito legal da moldura daquele conceito legal é isso que o judiciário faz frequentemente então não exige nenhuma expertise teórica e técnica que os juízes já não dispõem talvez precise de um conhecimento maior especializado do direito concorrencial não afasta essa necessidade talvez órgãos especializados que façam isso de maneira mais concentrada melhoraria a qualidade também do trabalho dos judiciários mas me parece que não há uma não é apropriado essa teoria que foi invocada nesse recurso extraordinário para limitar o controle do judiciário das decisões do Cade e os critérios tem que ser outros passa pela qualidade da motivação do Cade passa pela qualidade das escolhas técnicas feitas pelo Cade e são suscetíveis de debate no âmbito do poder judiciário não vejo isso como insuscetível de apreciação e de controle esse caso era um caso para o judiciário ter se pronunciado a respeito da escolha técnica da escolha da interpretação que o Cade fez olha essa conduta material ela ultrapassou o mero limite do lobby por que ela ultrapassou ver a justificativa que foi dada pelo Cade é uma justificativa convencente ou incorpora essa justificativa convencente dentro da hipótese de incidência dessa norma acho que faltou isso no debate jurisdicional do tribunal quando reformou a decisão do juiz de primeiro grau faltou ele simplesmente fez uma escolha simples por dizer olha há um juiz valorativo perfeito pelo Cade não me cabe controlar esse juiz valorativo não esse juiz valorativo cabe e deve ser controlado na verdade é a qualificação jurídica dos fatos que foi feito ele pode verificar se esses fatos estão no campo de incidência da norma se o Cade fez um juiz de subsunção adequado me parece adequado e correto quando vai haver maior ou menor diferença depende muito dessa confiança institucional do judiciário na interpretação feita pela autoridade administrativa isso passa fundamentalmente pela qualidade da motivação muitas vezes eu acho que o judiciário deve exigir da própria autoridade administrativa uma outra decisão em que aprecie adequadamente as questões que não foram que foram propostas pelas partes exige maior qualidade de motivação eu acho que aí você pode encontrar um termo adequado entre a autocontenção do judiciário e a limitação da administração pública são essas as ideias que eu queria trazer aqui para esse debate salienta que me parece que esse acordo do STF ele traz muitas ideias fora de lugar para o controle jurisdicional da atividade exercida pelo Cade na aplicação da legislação anticoncorrencial me coloca à disposição para o debate são essas as contribuições que eu tinha para esse evento como eu disse eu não tenho a menor pretensão de dar veredicto final porque eu não tenho a menor competência para isso na verdade eu só estou expondo aquilo que eu aprendi com a Paula que foi minha colega de graduação mas eu fui aluno dela no doutorado dela do professor Eros Grau no Largo de São Francisco muito obrigado Muito obrigado doutor Lunardelli muito importante muito esclarecedor essa visão sobre a perspectiva do judiciário enfim depois das excelentes exposições a gente passa então para a etapa final do painel que são perguntas respostas e debates eu acabei de receber da organização do seminário a informação que a gente vai ter um tempinho extra aqui então eu vou ler as perguntas do Q&A a gente tem perguntas da mesa mas desde logo acho que é uma oportunidade para quem queira ampliar um pouco a análise complementar fica aqui o convite eu vou passar a palavra mas vou começar lendo as perguntas mas caso alguém queira complementar o que foi dito que de fato o tempo inicial foi bem curto ali mas a gente vai ter um tempinho extra aqui começando aqui eu queria começar com uma pergunta que é do Pedro Paulo Salles Cristófaro ele tem uma pequena observação e uma pergunta o que ele acho que e é um pouco uma pergunta que também a mesa já tinha perguntado que é relacionada à natureza da decisão do Cade o fato de as decisões do Cade tem um caráter adjudicatório não as distingue de alguma maneira das decisões de natureza regulatória estricto senso das agências reguladoras esse é um ponto que é de fato uma questão da decisão do ministro Fux ele parte da premissa de que o Cade é uma agência reguladora de alguma maneira enfim o destinatário da pergunta que não está indicado acho que talvez quem queira talvez o professor Eduardo Jordão a professora Paula queira comentar algum ponto sobre essa questão da diferença entre Cade e uma atividade regulatória professor Jordão e primeiro na minha opinião sobre isso é a seguinte sim acho que o Cade tem digamos assim características institucionais menos diferentes do que o poder judiciário do que as agências reguladoras de modo que isso poderia ser entendido como a mais razão para deferir as agências reguladoras do que o Cade dado que ela faz menos regulação faz menos decisões prospectivas isso é verdade portanto eu poderia concordar que há menos razão para deferir o Cade do que há para deferir as agências reguladoras em geral mas eu acho que a real comparação que se dá quando se fala em deferência de administração pública não é entre duas administrações diferentes mas entre a administração pública e o poder judiciário então segue havendo espaço para que o poder judiciário entenda ser devido uma deferência também ao Cade alguém pode dizer não, nesse caso eu discordo eu concordo com o caso das agências reguladoras mas não ao Cade mas a teoria da deferência que é aplicada em vários países diferentes que é bastante sofisticada e há países que tem 40, 50 anos de experiência na aplicação de teorias diferenciais ela não normalmente não leva em consideração a comparação entre duas autoridades administrativas diferentes mas entre uma autoridade administrativa e o poder judiciário até porque para você considerar duas autoridades administrativas diferentes por exemplo você teria que considerar que o juiz conseguiria modular a intensidade do seu controle de forma tão sofisticada a aplicar uma intensidade específica ao Cade uma intensidade menos específica a uma agência reguladora uma intensidade mais específica em relação a outras autoridades administrativas e isso nos países que eu conheço que tentaram fazer distinções tão sofisticadas entre diferentes níveis de intensidade do controle eles falharam nesse intento é o caso do Canadá o Canadá por um tempo tentou fazer tentou ter uma paleta de intensidades do controle de diferentes intensidades que o juiz deveria selecionar a depender das características específicas de cada entidade administrativa então digamos usando os termos que eram utilizados na jurisprudência canadense talvez se pudesse dizer que para o Cade deveria ser aplicado um padrão de controle de razoabilidade já para as agências reguladoras deveria ser aplicado um padrão de controle de razoabilidade manifesta o Canadá tentou fazer isso tentou fazer esses graus diferentes de deferência na prática ao longo dos anos os juízes reclamavam à Suprema Corte que não sabiam como agir não sabiam como modular tão sofisticadamente a sua intensidade e pediam à Suprema Corte que passasse que elaborasse uma teoria diferencial mais operacionalizável e simplesmente estabelecessem em alguns casos cabe deferência e em alguns casos não cabe deferência porque eles não conseguiam trabalhar com esse grau de sofisticação então só para dizer entendo a diferença entre agências reguladoras e Cade acho ok alguém depender que para agências reguladoras seria cabível a deferência mas para o Cade não porque não faria sentido as características não são tão diferentes mas ressalto apenas que na teoria da deferência judicial que é sofisticada e que é complexa e que tem bastante anos em outros países a real comparação que é relevante é entre as duas instituições que estão disputando quem tem o poder decisório final então é uma discussão entre as características institucionais do poder judiciário e as características institucionais da entidade administrativa e de novo assim como eu defendi aqui que o direito brasileiro não proíbe esse tipo de deferência eu tampouco disse que o direito brasileiro exige esse tipo de teoria deferencial o que eu disse aqui foi que há espaço para que as instituições que tenham o poder de decidir essas questões modulem a sua intensidade de acordo com as circunstâncias que considerem devido ao caso concreto não há na minha opinião uma predeterminação jurídica da nossa constituição do nosso direito brasileiro sobre essa questão isso está aberto a debates e o que a gente está fazendo aqui e criticando a decisão do STF ou alojando a decisão do STF é participando desse debate só o que eu quero deixar claro é que na minha opinião não há uma predeterminação jurídica de qual é a posição correta tem espaço para discussão muito obrigado não sei se algum outro panelista quer comentar esse tema se a gente pode passar para outras perguntas eu vou só fazer uma observação realmente Pedro Paulo sempre nosso querido colega Pedro Paulo Cristófano é sempre um prazer estar com você nós estamos sempre em debates também na São Francisco fora da São Francisco vou tentar me comportar mais porque mulheres são sempre identificadas com amor paixão etc e nós estamos aqui falando de técnica essa identificação das mulheres com paixão etc não nós estamos falando de técnica nós estamos falando de técnica há 30 anos inclusive técnica de comunicação as coisas foram baralhadas ali sem sombra de dúvida uma coisa como você bem observou uma coisa é agência reguladora outra coisa é uma decisão judicial me parece que as as observações do desembargador Lunardelli vão exatamente nesse ponto são coisas diferentes e diferentemente devem ser tratadas uma coisa é um ato regulatório e muito da doutrina ali invocada nesse voto que eu repito não precisava ter sido proferido muito dessa doutrina é criada por conta da análise da agência reguladora como ente regulador e a gente tem que apartar isso da ideia da prática como bem disse o procurador Agra de um ato administrativo que pode ter presunção de legalidade mesmo de legitimidade e nós temos que lidar com isso agora precisa tomar cuidado para essa presunção não se transformar numa aqui também não tem nada a ver com garantismo mas não se se transformar numa arma extremamente poderosa nós temos que lembrar que o Cade define o estándar de prova que é uma coisa que o poder judiciário está nos devendo é o poder judiciário que vai pintar esse quadro e vai nos dizer qual é o estándar de prova que nós temos que trabalhar por exemplo no caso de julgamento de cartéis então esse estándar só para pegar um exemplo na linha do que você falou esse estándar de prova num ato que não é regulador obviamente é um ato sancionador que tem que ser revisado pelo judiciário que não se pode fechar a porta e falar não a presunção é que isso é legal etc não esse estándar de prova esses estándares dos atos sancionadores aplicados pelo Cade que eu repito como você bem falou não é uma agência reguladora eles têm que ser pintados pelo poder judiciário a partir do momento que você fecha essa porta você atribui um poder sim à administração pública de realmente colocar a barra onde ela quiser e nós sabemos que a constituição eu já vou adiantando numa outra pergunta aqui a constituição não admite não admite esse tipo de controle exclusivo por parte do poder executivo eram essas as minhas observações muito bom acho que essa discussão inclusive faz um link com a pergunta seguinte que está aqui que é do Frederico Martins que ele pergunta desde a decisão do ministro Fux o que se tem visto na prática é uma invocação da teoria da deferência para evitar a análise do mérito da decisão administrativa pelo judiciário o mérito acho que no sentido processual o mérito da decisão do Cade a aplicação da referida a aplicação da referida teoria à presunção de legalidade e validade do ato administrativo não seria uma tentativa de transformar em absoluta uma presunção que é relativa e por consequência limitar a análise do judiciário a questões formais nesse sentido qual é a opinião dos painelistas sobre a constitucionalidade da pretendida limitação professora Paula tocou em algumas questões dessa questão de presunção não sei se a professora quer complementar se mais alguém tem alguma consideração sobre a pergunta do Frederico eu queria só acrescentar o Daniel posso eu só queria acrescentar eu acho que o grande risco dessa decisão é que elas ganham uma autonomia sobretudo das emendas das decisões do STF descoladas da situação fática em que elas foram produzidas eu diria que esse acordo tem aquele problema seja um conjunto de ideias que não tem muito a ver com o caso concreto na minha opinião tem muito mais a ver com agências reguladoras do que com a atividade exercida com o Cade com o caso que foi julgado mas esse é um outro problema mas em a emenda dele esse é um risco e ela costuma ser muito citada e acaba se criando uma cultura da preguiça olha já foi decidido pelo STF sem fazer a distinção adequada olha esse caso não tem nenhuma relação com aquilo que foi decidido há um risco sim há um risco de você hipertrofiar essa presunção de legalidade que é relativa num juízo como esse olha a qualificação jurídica que o Cade deu para determinados fatos é imutável de revisão é insuscitível de revisão pelo judiciário é um risco muito grande porque você acaba transformando aquilo que é uma presunção relativa numa presunção absoluta desde que ele tenha qualificado aquela conduta como anticoncorrencial o judiciário não pode rever é um grande erro e é isso que de certa forma o juiz de segundo grau fez na hora que ele se recusa a verificar se aquele suporte fástico estava contido na hipótese de incidência se a motivação do Cade foi adequada para efeito de qualificar aquela conduta como anticoncorrencial acho que há risco sim há risco de você exagerar aí na autocontenção e na deferência essa condição é um pêndulo é uma questão de ajuste fino mas a crítica essa decisão ela é importante para alertar e para evitar que ela não seja aplicada indiscriminadamente ou dizer que constitui uma doutrina de deferência não é porque foi um julgamento por uma turma com quatro membros da turma num agravo que era para discutir se cabia ou não se era aplicável ou não uma súmula que restringiu o acesso ao STF então acho que a academia tem um importante papel de crítica para evitar o erro da aplicação inadequada e talvez preguiçosa dessa decisão da STF Muito obrigado enfim tem uma pergunta aqui do Daniel Atias primeiro ele está parabenizando a todos pelo painel e até um comentário o Daniel Atias e o doutor Mauro Gribber descreveram um artigo sobre o tema discutido no painel aqui um artigo muito bom que está no J aproveitando também o professor Celso Campilongo também tem um artigo muito bom para fechar aqui as recomendações mas ele tem uma pergunta para o professor Miguel eu vou ler aqui tentar explicar caso tenha entendido corretamente a fala do professor Miguel foi dito que é possível e efetivamente ocorre a revisão de decisões da autoridade concorrencial sobre a definição de mercado relevante assim sendo se entendi corretamente pergunto em que medida isso impacta a atividade futura da autoridade concorrencial ela segue ou deve seguir a definição adotada pelo poder judiciário em casos futuros no mesmo mercado acho que isso vale até para outras questões além do mercado relevante em que medida a decisão do judiciário impacta no entendimento da autoridade em casos futuros professor Miguel muito obrigado antes de mais queria dizer que tem sido tem sido espetacular o debate e foi um prazer ouvir os colegas falarem quanto a esta questão em concreto eu diria a resposta acho que nós todos a temos na ponta da língua dizer logo que a decisão em termos jurídicos só vincula no caso concreto só faz caso julgado naquela caso em especial e portanto em termos jurídicos a autoridade da concorrência não está obrigada a interpretar sequer a mesma questão de direito nos termos em que o tribunal disse que devia ser interpretada agora se o deve fazer sim portanto em termos nacionais sim deve fazer em termos europeus a questão é um bocadinho diferente em termos europeus a comissão europeia fica efetivamente vinculada a interpretar o direito europeu tal como o tribunal de justiça o esclareceu mas essa é uma realidade bastante diferente tem a ver com a natureza específica do direito europeu e do princípio da cooperação leal entre as instituições europeias nós não temos isto a nível nacional não sei se vocês terão isso no Brasil também portanto não queria confundir as coisas a nível nacional não tem nenhuma obrigação mas obviamente fica criada uma pressão política significativa para se interpretar no mesmo modo agora os tribunais também se enganam e portanto a autoridade da concorrência tem toda a liberdade de continuar a lutar pela interpretação que considera que é boa interpretação mas a pergunta ao falar sobre mercados tinha um detalhe especial que é se o tribunal disser que um determinado mercado relevante deve ser delineado de uma certa maneira se a autoridade da concorrência pode continuar a delinear esse mercado de outra maneira é claro de novo a pergunta se calhar na prática depois não se coloca porque é raro uma autoridade da concorrência debruçar-se duas vezes sobre ou pelo menos haver uma discussão sobre definição de mercado no tribunal que depois volta a ser discutido pela autoridade da concorrência isto não acontece muitas vezes mas se acontecer provavelmente a autoridade também não está vinculada porque pode sempre dizer entretanto o mercado mudou o período temporal é outro há sempre fatores que podem ter alterado o único cenário em que isso não acontece é se estivermos a falar da readoção de uma decisão anulada na readoção de uma decisão anulada se o tribunal antes de anular a decisão corrigiu a definição de mercado então esse é o único cenário em que eu imagino que a autoridade da concorrência estaria vinculada nesse caso concreto a seguir a posição quanto à definição do mercado que o tribunal já decidiu mas mesmo isso é discutível Muito obrigado professor Miguel aproveitar a sua fala é até perguntar aproveitar um ponto que o doutor Walter comentou que é uma dificuldade aqui no Brasil que são perícias muito longas enfim que demoram anos nessas questões complexas a dúvida como é que funciona até na prática na União Europeia quando você tem uma questão complexa envolvendo questões de mercado economia direito da concorrência o juiz se vale de peritos existe dificuldade como é que como é que como é que esse problema é solucionado se é que é solucionado na União Europeia Bem a nível do tribunal de justiça da União Europeia eles de vez em quando recorrem a peritos sim mas não é muito comum e quando recorrem a peritos é um processo bastante célebre o tribunal em si ordena os peritos e não sei o que portanto esse quando ocorre não causa significativos atrasos no processo a nível nacional varia muito eu posso falar por Portugal em Portugal a designação de peritos pelo tribunal da concorrência tipicamente corre muito mal não porque causa atraso causa algum atraso mas esse não é tanto o problema o problema normalmente é que o tribunal não tem acesso aos peritos que devia ter e portanto tipicamente os peritos são mal remunerados e aqueles que estão dispostos a fazer o trabalho acabam por não ajudar muito os tribunais é mais esse o problema que temos sentido em Portugal do que propriamente a demora que é causada Obrigado eu tenho uma pergunta aqui do doutor Márcio de Oliveira Júnior direcionada para o doutor Walter Agra doutor Walter interpretou a teoria da deferência como cabendo aos reclamantes apontar os defeitos das decisões do Cade caso contrário prevalece o ato administrativo no caso específico de atos de concentração me parece que recusar uma operação implica restringir a liberdade de agentes econômicos nesse sentido a lei de liberdade econômica no artigo 4º inciso 7º obrigaria o Cade a fundamentar o eventual descarte das evidências empíricas que são submetidas pelas partes para mostrar que um ato de concentração não suscita preocupação concorrencial a primeira pergunta se o Cade não fizer essa fundamentação isso significa um defeito da decisão do Cade capaz de afastar a teoria da deferência são essas duas perguntas doutor Walter permitam-me começar do início pela primeira onde ele questiona aqui se o eventual descarte das evidências empíricas que lhe são submetidas pelas partes para mostrar que um ato de concentração não suscita preocupações concorrenciais e a gente tem que partir primeiro das garantias da professora Paula e uma delas está lá na Constituição também que é que toda decisão deve ser fundamentada e o desembargador Lunardelli foi muito feliz quando ele fala quando a gente pensa na presunção de legalidade e validade do ato a gente tem que se basear no que? na qualidade da motivação então para você afastar uma evidência empírica você tem que motivar com alguma coisa e essa alguma coisa deve ser de forma sólida se você não fundamenta a decisão a meu sentir está falha por inteiro qualquer que seja a decisão seja em ato de concentração seja em cartel seja em qualquer das atribuições do cargo ela precisa ser fundamentada isso é a regra primeira então se a decisão não está fundamentada óbvio como é que você vai alegar a teoria da deferência a teoria da deferência base no presunção e essa presunção pode ser relativizada se faltar por exemplo uma garantia constitucional como é a garantia da fundamentação e nisso sem qualquer discriminação de gênero professora Paula eu sou apaixonado realmente eu sou apaixonado pelas convicções pelo direito então e eu acho que todo bom profissional deve ser apaixonado pelo que faz porque é a paixão que motiva não é uma coisa necessariamente deste ou daquele sexo desta ou daquela cor desta ou daquela religião mas a meu sentir é uma questão de ser todo aquele que é apaixonado ele estuda mais ele busca mais ele se questiona mais e aí eu me revelo como um verdadeiro apaixonado um verdadeiro amante da fundamentação então seja qualquer que seja o ato ele precisa ser fundamentado se você vai contrariar alguém se você está julgando se você está decidindo se você seja essa decisão administrativa ou judicial ela precisa de fundamentação e é até por isso e eu participei também da formatação do novo contra o processo civil seja pela OAB seja nas comissões do Senado quando a gente viu lá no artigo 489 um dos das falhas um dos vícios uma das nulidades é justamente a falta de fundamentação e por igual em igual sentido eu vejo a imperiodicidade de haver também a fundamentação nas decisões administrativas se não for observado a fundamentação decisão administrativa sem fundamentação a meu sentir a decisão precisa e deve ser revista seja de modo administrativo seja pela faceta judicial Obrigado doutor Walter tem uma outra pergunta aqui do Fabrício Cardin que acho que eu vou direcionar para a doutora Paula talvez para o doutor Lunardelli nos Estados Unidos historicamente os principais precedentes em matéria de truste foram emanados da Suprema Corte na opinião dos panelistas por qual razão há poucas decisões do STF no Brasil em matéria concorrencial a livre concorrência é um dos princípios da ordem econômica no artigo 170 ainda assim o STF foi pouco instigado a analisar esse princípio do ponto de vista constitucional qual seria a razão na visão dos panelistas começar com a professora Paula e doutor Lunardelli mas obviamente quem quiser opinar fique à vontade eu realmente agradeço a pergunta porque ela é extremamente importante eu acredito que tenha uma explicação histórica para isso antitruste direito da concorrência não é uma matéria obrigatória nas faculdades de direito nós temos discutido muito arbitragem e antitruste e uma coisa que é uma constatação fática é que a maioria dos profissionais que não são da área do direito antitruste não tem esse domínio das categorias o uso do cachimbo faz a boca torta nós temos a especialização dos ministros não é na nossa área é um princípio constitucional ele é muitas vezes mencionado mas ele não é também colocado com a importância que nós gostaríamos isso tem mudado existem algumas decisões importantes na área do STF com certeza isso tem mudado muito no STJ nós já começamos a perceber decisões lá e como eu disse me dedico muito a análise de jurisprudencial já há decisões no STJ em que você pode perceber que a livre concorrência como nós entendemos no antitruste é uma das vigas mestras da condução daquela decisão a ministra Nancy Andrigui por exemplo tem usado muito o que nós acreditamos o que nós estudamos de concorrência para embasar decisões ligadas à propriedade intelectual então nós começamos a ver esse movimento no STJ mas ele é um movimento incipiente não só no STF mas também nas outras cortes do país tanto que essas decisões da ministra Nancy Andrigui estão fazendo história na propriedade intelectual porque finalmente juntam TI e concorrência eu acredito que tenha essa essa explicação histórica e que isso tende a mudar mas a gente tem que lembrar o antitruste ou o direito concorrencial não é matéria obrigatória no currículo e a grande maioria das faculdades do país não atras para os seus alunos isso acaba sendo muito complicado quando nós vamos trabalhar com uma cultura da concorrência que tem que transbordar os limites da comunidade antitruste isso tem que transbordar é uma das nossas lutas tanto na academia quanto fora dela nós temos que transbordar essa ideia de funcionamento do mercado do próprio mercado desses vetores de funcionamento para fora das nossas fronteiras o antitruste vai muito além do Cade vai muito além eu diria a concorrência vai muito além da própria lei antitruste como você bem lembrou é um princípio constitucional mas ainda há muito trabalho para ser feito e as novas gerações estão aí para isso também mas a pergunta é fantástica muito obrigada obrigado professora doutor Lunardelli quiser comentar porque há tão poucas decisões do STF em matéria concorrencial eu acho que bem comparado com a justiça americana tem uma tradição muito maior em aplicar legislação anticoncorrencial eles tem um outro enfoque na aplicação dessa legislação na organização até do seu próprio modelo de capitalismo é uma história completamente diversa e vamos reconhecer que o antitruste no Brasil mesmo pegou para valer mesmo a partir dos anos 90 com a cônjuge de privatizações a retirada do Estado na economia são histórias completamente diferentes de desenvolvimento capitalista e da aplicação da legislação antitruste a história americana e no capitalismo americano ela tem um papel significativo no Brasil o Estado teve um papel muito importante no desenvolvimento econômico é muito complexo você falar em legislação antitruste quando você tinha na década de 70 80 praticamente uma economia profundamente estatizada um Estado presente na maior parte dos grandes setores econômicos com praticamente isenção antitruste são histórias diversas e portanto o papel do judiciário é diferente eu acho que o judiciário gradativamente vai adquirir um papel mais relevante na aplicação da legislação antitruste já tem isso hoje se nós verificarmos que o Cade há um diálogo entre as decisões do judiciário e a própria jurisprudência do Cade o Cade mesmo mudou muito a maneira como motivava a fixação das suas sanções por conta de revisões judiciais que foram adotadas é uma história a ser construída é um livro em aberto Obrigado doutor Lunardelli queria até puxar esse gancho e perguntar para o professor Miguel sobre essa questão do papel do judiciário qual a sua opinião sobre a ótica europeia enfim do modo mais abrangente do papel do poder judiciário em relação ao desenvolvimento do direito da concorrência na Europa nós temos duas realidades muito diferentes na Europa temos a realidade a nível europeu ou federal pronto na lógica brasileira e a realidade a nível nacional eu diria que a nível nacional os tribunais têm tido zero contributo para o desenvolvimento do direito da concorrência na prática funcionam como um travão às vezes um travão positivo necessário importante mas como um travão a interpretações do direito da concorrência pelas autoridades nacionais a nível europeu pelo contrário o direito da concorrência deve tudo ao tribunal europeu e grande parte dos grandes passos em frente do direito europeu da concorrência foram dados pelo tribunal não foram dados pela comissão europeia portanto duas realidades diferentes que tem muito a ver com o facto de o tribunal europeu funcionar quase quase como se tivesse uma regra precedente e ser sentir-se à vontade para criar direito Obrigado eu queria passar a palavra de novo para o professor Jordão Eduardo Jordão ele enfim para explorar um pouco mais essa diferença entre discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados que você explora um pouco nos seus textos na sua obra isso acho que é um aspecto muito importante pelo seguinte rigorosamente as decisões do Cade ou pelo menos a maioria das decisões do Cade elas não consistem em decisões discricionárias consistem em aplicação de conceitos jurídicos indeterminados e são coisas diferentes discricionariedade é quando o direito dá um espaço para que o administrador faça uma opção por várias opções então a discricionariedade do Cade por exemplo quando aplica diferentes sanções escolhe entre uma das sanções possíveis para um determinado caso mas na maioria dos casos aplicação de conceitos jurídicos indeterminados por que isso é relevante? porque tradicionalmente no direito brasileiro é bem assentada a conclusão de que os atos discricionários fogem parcialmente ao controle do poder judiciário no que tange ao mérito daquela decisão discricionária isso é bem assentado em matéria de discricionariedade já as questões sobre conceitos jurídicos indeterminados não são bem assentadas ainda então o que é muito comum é que quando o Cade não quer que uma decisão sua seja controlada ele faça menção ao mérito da decisão do Cade sendo que muitas vezes não tem mérito algum naquela decisão é só aplicação de conceitos jurídicos indeterminados então há uma espécie de abuso da palavra mérito muito comum e por exemplo no caso do STS você via em vários momentos fala assim mérito quando não há uma discussão propriamente de mérito ali que é uma discussão sobre conceito jurídico indeterminado certo portanto no caso do mérito e de discricionariedade há uma assentada teoria sobre deferência sobre limite de controle no caso do conceito jurídico indeterminado não e aí quando se quer passar a deferência para o conceito jurídico indeterminado toma-se emprestada a teoria do mérito não se deveria fazer isso na minha opinião não é técnico que se faça isso mas é possível haver deferência para conceito jurídico indeterminado na minha opinião é e essa é uma decisão que pode ser tomada mas é um espaço é o grande campo de batalha atual da discussão sobre controle judicial da administração pública o grande campo de batalha atual não é a discricionariedade não são os atos vinculados mas os conceitos jurídicos determinados por quê? porque os conceitos jurídicos determinados são cada vez mais frequentes é cada vez mais frequente que a decisão não possa ser tomada em nível legislativo então você passa para a administração tomar você faz uma delegação daquele poder decisório para a frente para que ela decida mais a frente aplicando um conceito jurídico indeterminado e como se deve enxergar os conceitos jurídicos determinados na teoria da deferência depende países diferentes encaram de diferentes formas na França a aplicação de um conceito jurídico indeterminado é matéria pro tribunal matéria pro juízes se você aplicar errado um conceito jurídico indeterminado o juiz francês vai dizer você fez um erro de direito isso é matéria de direito tem a expressão típica lá é o erro de direito você errou e não tem nenhuma deferência na França não tem nenhuma deferência para a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados na Alemanha a história é bastante curiosa os conceitos jurídicos indeterminados tradicionalmente se entendia pós-nazismo e durante nazismo que não existia nenhuma deferência para conceitos jurídicos indeterminados aplicados pela administração pública por quê? porque os juízes tinham medo da administração pública e portanto eles intervinham naquelas decisões e diziam se tratar de conceitos jurídicos indeterminados eu posso interpretar eu devo interpretar ao longo do tempo quando a Alemanha foi se afastando do nazismo a teoria foi mudando na Alemanha a partir da década de 70 já se entende na Alemanha que conceitos jurídicos indeterminados também dão espaço de apreciação para a administração pública e o controle nesses casos também deveria ser indeterminado deveria ser limitado os Estados Unidos tem uma outra posição também muito interessante nos Estados Unidos se entende quando se usa conceitos jurídicos indeterminados se entende que a administração pública ao aplicar esses conceitos ela cria o direito ou seja a ideia dos Estados Unidos é nem há direito naquele caso só há indicações sugestões digamos assim indicações do que é a norma e o direito e a administração ao aplicar aquilo vai criar o direito note como isso é importante é esse tipo de compreensão do que significa conceitos jurídicos indeterminados que vai ditar como os tribunais controlam esse tipo de aplicação a França não faz nenhuma deferência à administração pública controla todas as decisões da autoridade da concorrência sem nenhuma deferência os Estados Unidos faz muita deferência à administração pública porque entende que no caso desses conceitos jurídicos indeterminados há espaço para criar o direito esse é o campo de batalha atual é nesse campo que a gente vai ter que decidir como é que o Brasil se posiciona há alguma teoria já sentada sobre isso não não há a doutrina é muito divergente tem vários autores que acham que conceitos jurídicos determinados devem dar em seja controle total outros entendem que deve dar em seja controle limitado e a jurisprudência não é clara sobre esse assunto é sobre isso que a gente tem espaço para discutir mas o que a gente não pode perder de vista é o seguinte qualquer decisão que a gente tomar vai significar uma alocação específica de poder decisório se a gente definir que os conceitos jurídicos determinados são jurídicos e portanto devem ser interpretados em última análise pelo juiz a gente está alocando o poder decisório para o poder judiciário se a gente disser conceitos jurídicos indeterminados dão espaço para atuação para interpretação a gente vai estar alocando o poder decisório para a administração pública e isso tem consequências se uma determinada um determinado sistema tem medo da administração pública ou tem receio do que pode acontecer ela deve alocar mais poder decisório para o poder judiciário se ela acha que o juiz já tem muito poder o juiz já está decidindo muita coisa tomando muitas decisões relevantes e é necessário que algum poder decisório seja alocado para instituições administrativas que tem certa expertise no assunto aí você aloca o poder decisório para essa instituição o ponto é acho que essa é uma questão de política judiciária que pode ser discutida como conveniente ou não mas acho que há espaço para essa discussão no direito brasileiro Obrigado doutor Jordão a gente está caminhando para o final a organização pediu para a gente seguir até quatro e meia e a gente já emenda com o prêmio Braquitim não temos espaço para algumas perguntas eu queria fazer uma pergunta para o doutor Lunardelli a decisão do ministro Fuchs defende que o poder judiciário não tem capacidade institucional esse é o termo usado na decisão ou capacidade reduzida para lidar com as questões concorrenciais e sobre esse ponto o professor Celso Campilongo no artigo que eu até já comentei ele dá alguns exemplos de outros temas tão ou mais complexos que o judiciário enfrenta por exemplo tributário PI dentre outros qual é a avaliação do senhor sobre esse ponto existe mesmo tanta diferença entre o direito concorrencial e esses outros ramos também igualmente complexos bem eu acho que essa questão está um pouco vinculada que o professor Eduardo Jordão falou agora há pouco atrás que a legislação se utiliza de conceitos jurídicos indeterminados e a aplicação desses conceitos jurídicos indeterminados por autoridades públicas sempre dá em sejo ao dilema do controlador não é só o judiciário esse debate existe com o tribunal de contas hoje uma certa própria dificuldade dos administradores das autoridades públicas decidirem depois serem sancionadas se tem apagões de canetas acho que o único que decide que aplica os conceitos jurídicos indeterminados sem muito destemor é o ministério público ele não tem o menor problema em fazer grandes interpretações da legislação em construir entender esse espaço criativo dado pelos conceitos jurídicos indeterminados para a criação do direito acho que é um dos poucos que não temem a aplicação a utilização dos conceitos jurídicos indeterminados eu acho que a decisão do Fux ela ela fala muito da ideia de construir que o judiciário tem uma dificuldade muito grande e não tem expertise para desenhar políticas públicas em determinados setores especializados mas o papel das agências reguladoras em fazer determinados designs institucionais no caso do CAD como nós já temos salientado ele aplica muito mais conceitos jurídicos indeterminados o problema é saber qual grau de deferência em qual circunstância o judiciário vai admitir aquela interpretação feita pelo CAD como a mais adequada e parece que vai muito pela qualidade da motivação um pouco na confiança institucional que o judiciário tem na expertise desse órgão então muito da delegação vai dessa confiança institucional na qualidade do trabalho na qualidade técnica do trabalho do CAD que ele construiu com o passar do tempo a imagem de excelência e que leva ao judiciário em muitas circunstâncias reconhecer que aquela interpretação feita pelo CAD é a melhor haveria outras possíveis mas ela é a melhor por conta das características institucionais do órgão não diria não nessa decisão que eu acho que nessa decisão mesmo de segundo grau faltou um pouco de desenvolver um pouco melhor aí o critério para você validar a decisão do CAD não com base naquele argumento utilizado pelo tribunal me parece que aquele argumento utilizado pelo tribunal é inadequado mas vai um pouco de reconhecer que aquela interpretação foi a melhor feita da legislação acho que a decisão do que o ministro fala da dificuldade do judiciário em construir políticas públicas para determinados setores embora se você verificar em outras áreas há muitas ações coletivas ações públicas que a gente chama de ações estruturais em que o próprio ministério público entidades da sociedade civil demandam do judiciário uma atuação mesmo corretora de políticas públicas o próprio STF tem tomado algumas decisões só que não tem implementado se você for no paralelo aquela decisão que declarou o sistema nosso sistema prisional carcerário um estado de coisas inconstitucional essa é quase uma demanda estrutural quase judiciária determinando a administração pública só que ele não determinou como em outras judiciões que fizeram no passado um conjunto de decisões para reestruturar aquele setor reconstruir refazer a política penitenciária isso essa ideia de que o judiciário em alguns está algumas ações serviços públicas acabam construindo políticas públicas então por isso que o professor Jordão falou é um tema essa autocontenção do judiciário depende do próprio judiciário é claro que depende do próprio judiciário aliado a cultura jurídica que existe em determinado momento a construção acadêmica que existe as teorias que vão ganhando espaço e sobretudo a confiança institucional que o judiciário vai ter na administração pública quando existe um alto grau de desconfiança nós temos uma seja porque prevalece a ideia de corrupção seja pela ideia de incapacidade técnica seja pela desestruturação dos órgãos o judiciário tende a ampliar o seu espaço de controle quando ele reconhece uma não faz expertise técnica mas a confiança institucional como um órgão ígido correto ele tende a recuar e tende a prevalecer a interpretação desses órgãos me parece que essa é uma dinâmica social é difícil você estabelecer uma régua para medir isso qual o grau maior ou menor de que o Jantão você não pode esquecer dessa dinâmica social que existe no relacionamento do judiciário com os órgãos da administração pública inclui o Cade e outras agências outro regulador Bom, acho que a gente está chegando no limite do tempo aqui, infelizmente a gente não conseguiu endereçar enfim, tem várias perguntas algumas eu não consegui direcionar eu queria, enfim não sei se aproveitando que a gente tem aí três minutos se alguém quer fazer alguma consideração final sobre a professora Paula levantou a mão ali queria a palavra para a professora Paula Exatamente na linha cumprimentando o professor Lunardelli doutor Lunardelli pela sua precisão na análise do problema exatamente isso essa ideia da discricionalidade técnica ela é de uma certa maneira requintada nós não podemos se nós adotarmos isso não é tudo uma questão que lembre-se nós não estamos falando só de Cade é tudo uma questão técnica as decisões são técnicas e o judiciário não tem capacidade para analisar essas próprias decisões e revisar essas decisões nós estamos fechando a porta nós voltamos sempre a mesma questão existe um grave problema de atribuição como disse o professor Jordão de atribuição de poder e é disso que nós estamos falando de atribuição de competência barra poder e é muito complicado esse argumento da especialização técnica primeiro óbvio que o Cade é um órgão técnico mas em muitos aspectos o poder judiciário tem que se capacitar para analisar isso senhores todas as decisões arbitrais enfim se há alguma nulidade vão ser vistas pelo poder judiciário se houver alguma nulidade essa é a regra do jogo agora fechar essa porta significa atribuir poder para um órgão e deixá-lo sem controle exatamente na linha aqui que o professor Lunardelli estava falando bom acho que chegamos no limite do nosso tempo queria agradecer de novo a todos os palestrantes foi um debate muito rico muito interessante um debate que muito provavelmente ainda vai continuar queria agradecer novamente ao Ibraque e passo a palavra ao Lauro que vai anunciar o prêmio Braquetim e passo a passo